Plantão Judiciário para Internação de Usuários de Drogas no centro de São Paulo já está na segunda semana de funcionamento. A procura tem sido enorme. Muitas famílias chegam ao local em busca de ajuda, mas muitas reclamam que não conseguem atendimento. A espera por atendimento pode levar horas. Seu filho está aí, eu vim aqui ver se já foi removido. Está numa cadeira, quer entrar lá para ver? Desde ontem. A espera por vagas para tratamento é ainda maior. Eu tenho uma filha também, minha mesmo, que é usuária, já rodando para tudo e quanto é campo, e cap, e gap, sei lá como acha que é. Você chega lá, tem que esperar e espera, depois, é, não posso fazer nada, não está liberado o verbo para esse tratamento. Agora deram a informação que vai demorar por volta de mais umas duas horas, porque está trocando o plantão. Até os dependentes químicos reclamam da demora. Está desse jeito, viu? É papo de televisão. Eu sou um dependente químico, vim aqui atrás de tratamento. Um cara que usa droga não pode esperar o tempo que eles estão querendo. A gente precisa do atendimento rápido. Se o cara ficar esperando igual eu, sou um dependente. Estou com a minha mãe aqui, estou indo embora porque não tem atendimento. Tem sido assim desde que o governo do estado anunciou um convênio com o Tribunal de Justiça e Ministério Público para garantir as internações compulsórias, contra a vontade e involuntárias, a pedido das famílias de dependentes químicos. O governo garante que há vagas, mas não informa o número de atendimentos. Os juízes do plantão ainda não receberam pedidos de internação compulsória. Têm se ocupado com a solicitação das famílias que buscam tratamento para os filhos. Dona Lourdes veio buscar ajuda para retirar o filho de casa. Como chegou fora do horário do atendimento judicial, foi orientada a voltar amanhã. Ele fica andando dentro de casa para lá e para cá, não dorme de noite. Ele sai e volta, sai e volta. Já bate nos outros na rua. Só que essa confusão. O convênio completa hoje 10 dias. A promessa de atendimento e de internação, mesmo contra a vontade do dependente, tem atraído aqui para o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas no Bom Retiro, famílias em situação de desespero por nem saberem ao certo onde seus filhos estão. O casal também quer ajuda para encontrar o neto, Alain Evaristo, que é usuário de crack e não volta para casa desde dezembro. Dentro de casa ele não para, não adianta não levar para casa, ele não fica. Ele só tem 18 anos, estudou até a oitava série, desistiu por causa das drogas e está usando crack mesmo, é crack que ele usa. Então ele está no fundo do poço, mendigando, pedindo esmola, ele não precisa disso. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde esclarece que existem 691 leitos com previsão de entrega de outros 500 ainda sem prazo. A Secretaria explica também que muitas famílias procuram o cratode não para internação, mas sim para atendimento social, como é o caso das famílias que buscam informações sobre os filhos. Por isso está prevista a contratação de funcionários para o fortalecimento desse tipo de serviço. E aí